Fala galera, fala Luciano, fala Cesário, Ricardinho, opa Douglas, fala comigo. Isso aqui é alto partido e essa é a voz da verdade. Agora sim, a voz da verdade fala alto, quem mora no mundo é discriminado por quem mora no asfalto. Só indo lá, para ver o misereiro, não tem água nem fogo, não tem nada pra comer. Só indo lá, para ver o misereiro, não tem água nem fogo, não tem nada pra comer. Só violência, epidemia, dificuldade e o corpo da cidade nunca pensa em viver. Só violência, epidemia e dificuldade e o corpo da cidade nunca pensa em viver. Incluído isso, lá de cima encabatado, o Raul, o pobre coitado, está sempre a trabalhar. E no final, só recebe mixaria e não dá pro dia a dia, pra ele se alimentar. Então estou entendendo a sociedade, queremos dignidade, uma razão de vida. Pra que o povo volte a ter felicidade, pra que o povo volte a ter felicidade. E também pra que o povo vive em paz com a cidade, agora sim, agora sim. A voz da verdade fala alto, quem mora no corpo, é discriminado por quem mora no asfalto. Só indo lá, para ver o misereiro, não tem água nem fogo, não tem nada pra comer. Só indo lá, para ver o misereiro, não tem água nem fogo, não tem nada pra comer. Só violência, epidemia e dificuldade e o povo da cidade nunca pensa em viver. Só violência, epidemia e dificuldade e o povo da cidade nunca pensa em viver. Enquanto isso, lá de cima engravatado, o Raul, o pobre coitado, está sempre a trabalhar. E no final, só recebe mixaria e não dá pro dia a dia, pra ele se alimentar. E no final, só recebe mixaria e não dá pro dia, pra que o povo volte a ter felicidade. E também pra que o povo vive em paz com a cidade. E também pra que o povo vive em paz com a cidade. E também pra que o povo vive em paz com a cidade. E também pra que o povo vive em paz com a cidade. E também pra que o povo vive em paz com a cidade. E também pra que o povo vive em paz com a cidade. Obrigado.